Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Budo! Bom galera, voltamos aqui com o Seu Com o nosso skatezinho aqui Mais uma rampa épica aqui Feita aí pela comunidade Olha lá E essa aqui é praticamente... A pista toda é uma rampa, isso mesmo? Tá bom gente, confere Eu acho que é isso mesmo, hein? Uma pista diferente aí Olha aí que... Que pista bolada é essa? Olha aqui, achei outro lugar pra descer Vamos ver Aí é uma escada Vai descer da escada aí, Cris? Vai dar pra descer Aqui, vamos ver aqui do outro lado Isso aqui é pra descer, mano? Como é que eu passar ali? Tá louco? Como é isso? Caraca! Tem até um cano ali, mano Ok, já descobriu um desafio aqui Da hora pra gente fazer Ok, já, já tô vendo Ops Tá descobriu um desafio? Tão fazendo um aquecimentozinho aqui Tranquilão Vamos já arrumir aqui Bacana o negócio, hein? Ah é? Deixa eu ver aqui, vamos ver se... Caraca, velho! Você tá indo pela esquerda? Deixa eu até ser o que a gente vai fazer Que é saltar lá a piscina Não, o meu era na direita Tudo na direita Aqui na esquerda tem outra Caraca Não consigo fazer lá essa piscina, não Uuuuuh! Ya! Um dia eu vou fazer isso na vida real, eu juro Eu juro, Munga Eu juro! Aí daqui a pouco a gente teleporta Pra 5 anos do futuro Agora ele No X Games Hã? Em New York Chris Burkitt! Cris Burkitt! Cris Burkitt! É Burkitt, né? Cris Burkitt! Sei lá, é um nome difícil de falar Cris Burkitt! Ah, é lá, rapaz, é lá Burkitt, senhor Burkitt, uuuuuh! Mano, descobri como é que pula a rampa, Cris A piscina Já arrumei outro desafio da piscina aqui Nossa senhora! Eu fiz um bagulho impossível, mano Eu dei uma forçada muito monstro Eu quase que caí deitado ali na pista Mas beleza, temos um desafio então, já Então eu vou Vou subir aqui E vou acompanhá-lo aí Faz aí a demonstração Ok, o primeiro desafio vai ser aqui, ó Você vem pra direita Depois você entra aqui, ó Aí você pode fazer assim, ó Você pode ficar pulando De lá pra cá Até chegar lá embaixo Ok Vai pulando assim Valendo mais pontos Isso Aí a hora de chegar lá embaixo É a line Ou até cair Pode atar 7.300 Olha só, rapaz Aí chega aqui no final Faz ponto, voltou, parou Beleza 18.700 Então vai Pode começar aí a sua line Eu começo? Então vamos lá Simbora Agora aí No X Games Na pista O homem de sonsa de caveira Jump walker Jump walker Pô, minha roupa tá a hora aqui, ó Olha lá Agora ele faz um cutback Rod black Olha lá Isso, não dá as manobras Mas tudo bem 15.000 Agora a manobra de responsa Aí 21 21 Vai visitar lá, inclusive Aqui bancada Aqui bancada Vamos ver Meu cara vai começar a andar pra baixo ali Enquanto eu tô Enquanto eu tô te olhando Eu acho que meu cara tá descendo já Descendo já Então vamos ver aqui Olha lá Ele agora Blacks Games Representando Total Army Mais uma vez Olha lá Na malandragem E sobe E não faz nada Mas tudo bem Tem outra E olha aí Ele controla a lane Administrando É, mas descendo, vagabundo O que é isso? Tá parado no mesmo lugar? O que é isso? Eu tô descendo Eu tô descendo Mas que a gente não vai, uai Que malandragem Tô administrando Olha lá Olha só Olha aí Que atua Uai Não tinha que descer? Por que ele não desce? Eu não sei, pô É porque ele tá virando E eu tô virando? Sim Aí, agora tá descendo Tá descendo, tá descendo Ah E olha lá Descendo na boquinha da garrafa É na boquinha da garrafa Ah Isso não é verdade, cara Isso não pode Que mentira Magoou Meu cara tava lá em cima Mas não desceu, não Não desceu? Coloca na minha câmera Deixa eu ver se o cara desce Ah, você tá É que eu acho que eu tava Com o skate na mão E não desce Eu já vou indo pra cá Olha lá Ok, tá me vendo, né? Tô te vendo Vai, pô Representando o mundo das cabras O seu anel mágico E a sua roupa de caveira O anel mágico Que anel música? Começou bem a line Com 750 pontos Já na metade da rampa Olha só Ixi Olha só Retornando agora Na malandragem Olha aí Olha só na malandragem Olha só na maladeada Olha lá A meia hora no mesmo lugar Sim, é Olha aí Mostrando todo o poder O charme da cabra O charme da cabra Da caveira e do anel Olha só Não sei o que o Chris tirou esse anel Mas beleza Não, não Tomou, porra Tem? Tem A gente foi matura ali, porra E lá vai ele com 19 Ok, ainda tá contando o outro lá 21 Então vamos lá Responsabilidade agora Da coroa Tô te vendo Vamos ver Essa aqui é a segunda vez, né? É Então vamos embora Ok, o Chris já começou bem X3 Olha aí Caraca, tô vendo que o Chris vai passar isso aqui, hein? Olha lá PS 540 E aí? Essa manobra aí, ó Um chuvite Choveu aí na manobra do Chris Choveu na manobra Ó, um chuvite atrasado Um pop chuvite Um pop chuvite Um grab-cab Grab-cabra? Um grab-cabra Ó, um crisar ali, ó Crisar Um leite Um kickflip hell do capeta Da cabra encapirotada Caraca 21 Ok 21 e 600 21 e 600 Tá empatado Eu não sei quantos que eu fiz Não, fiz 20, vagabundo Eu fiz 21 Foi 21? Sim Mas não sei quantos que foram os miúdos Já nunca lembro Esse dia, porra Vou ficar lembrando de... O track é praticamente uma senha, velho Tá, mas não... Estamos todos no 21 21 é o nome do jogo E agora Ele sobe Um FS Black Club O hell flip agora Olha lá Batendo agora Um FS 180 Um crisar 360 High grab Hell flip Olha lá Deu um drop Air distance Pá E aí Crisar E 15.800 Vai dropar na última agora 15.900 E tirou um soninho Tirou um soninho ainda pra tirar onda Vamos lá É a última chance Ok Eu fiz 15.900 Você tem que fazer mais que isso aí Cris Tá empatado Ele tinha um Aquela outra lá Ai Que isso Ok, não caí Não tem chance E volta Depois o cadastro Tava desamarrado E agora vamos usar todo o poder Vamos chamar a carta carioca Aí, ó Vai descer aí O cadastro se enrolou na rodinha O cadastro se enrolou na rodinha Por isso que voltou um pouquinho Mas estamos juntos aí E agora caiu Olha só Ih Um acidente na pista Chama a ambulância Tá caindo Não pode cair Caraca Olha só E vai E vai Uh Ok O desafio foi vencido Depois de uma Ok Agora vamos lá pra cima Tá me vendo? Tô te vendo E o próximo desafio é isso aqui, ó Você vem reto aqui Dá três remadas Vambora E aí? Ignora a primeira? Ignora a primeira Porque senão você não consegue pular a piscina Ah, pulou a primeira piscina Pulou a segunda piscina E lá vai pro final Aí é só Beleza, entendi Afinal chegou aqui Os pontos que vale Manda pau aí Ok Então vamos lá Vai, seleto Um, dois Três remadas Vambora Quero ver Deixa porque você quer Eu vou dar quatro, hein? Não, vou dar só três Vou dar só três Se Cris quer dar mais que eu Olha só Um BSF Grab Um Fute Um F Grab 540 Vai pro final Dopor Free Half Grab Cris Air Olha lá 15.700 5.000 Vou acabar 5.000 Me confundi Empolguei na narração E agora começa Cris na pista Olha lá Chamando todo o poder Todo o charme da coroa Vai lá remando 10, 20 remadas No seu estilo Categorizado de várias remadas Ele salta Blau, blau Caiu Caiu, já era O Jean vai de novo Novamente Um, dois Três Vou dar só três mesmo Porque senão depois Eu não consigo pular esse track Aqui direito Olha só Assaltou a primeira Com estilo Quase depois Olha lá Um Grab Olha o Pegando o busão ali Que eu chamo de pegar o busão Olha aí Como você pegou o busão? Você viu que você pegou o braço Pra cima lá Tá ligado? 17.000 Caraca, é mesmo Agora caiu a ficha Levanta o braço, né? Sim, levanta o braço O suvaquento do busão O suvaquero O manobra do suvaquero Três Quatro Cinco Remada Vamos lá Uuuu Holy shit, man O suvaquero Na área Olha só Olha agora Vai que é sua, moleque Ih, 15.000 só Ok, mas foi bonito Foi bonito, foi bonito Foi bonito Deu aquecimento Já deu Oh, deu tudo Tá me vendo, não? Agora eu tô te vendo Vamos lá Ô, vagabundo Ô, Cris não tá ali Ok, tudo mais não Voltei É lá Cris já tava indo lá, ó Ele saltou a primeira com estilo É só do Pô, girou High grab Very high grab E lá vai ele Suiu Então vai dar um Vai tirar um mergulho E ficamos em 17.000 Vamos embora agora Cris na área Olha só Uma Duas É três É quatro É cinco Vai dar o penta Olha o penta Penta Pepepepepepepepepep Pentada Violenta Pentada Violenta Pentada Violenta Olha só Chega, 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 chega Xombla Olha só Que droga Vai, 20.000 Ah, ah, ah 20.000 Vai lá Vai lá Vai lá 20.000 Ha, 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 ha.